Cléo, uma vez, ela falou assim, a gente estava se separando, e aí ela falou de brincadeira assim, tudo bem, eu não podia ser casado com alguém que tem mais acessório do que eu. Amores do John do GNT! Hoje a gente recebe aqui o nosso muso do GNT, João Vicente, palmas pra ele! Chupa, Rodrigo Hilbert! Cara, mas você de fato, assim, você pegou esse posto de muso do GNT. Não, lá tem o Rodrigo Hilbert, né? Cara, mas você tá... É num outro lugar. É num outro lugar. Acho que é porque o Hilbert é casado, então de repente ele não é tão cobiçado pelas mulheres e tal. Você me acha muito cobiçado pelas mulheres? Amor, mas é uma loucura! Por que você não me apresenta, pessoal, que é o João Cente? Eu tenho várias pessoas. Tenho pessoal? Tenho, tenho algumas. É? É, mas eu não me lembro... Mas eu não me lembro o que. Não, mas eu não me lembro o que. Foi sempre assim? Não, a vida foi muito difícil pra mim. Eu fui uma criança bem desfavorecida esteticamente. Acho que a questão é a falta de autoestima. Aquela clichêzão de que a beleza vem de dentro, acho que estão falando sempre, quando dizem isso, de autoestima. Então, assim, aí eu acho que foi um crescimento como pessoa de autoestima e tal. Eu fui desenvolvendo outras coisas, tipo, conversa, ouvir os outros. E aí eu acho que isso... Porque eu não sou bonito desse jeito, não sou... Ah, claro, vai, João. A gente sabe que o padrão de beleza não é exatamente o que eu sigo. Eu tenho minhas qualidades, não tô dizendo que eu não tenho. Mas o que a gente veio falar aqui hoje, além dessa tua belezura toda, é sobre o seu estilo. Porque quando a gente pensa em João, a gente pensa muito no estilo também, né? Você tem um estilo muito marcado teu, assim, né, João? Tenho. Estilo esse que o seu marido tenta muito imitar. Ai, João, porque eles vivem brigando, eles vivem brigando. Você sempre acerta? Não, tem uma vez ou outra que você dá uma escorregada, não. Eu acho que já teve esse momento da minha vida, mas eu acho que eu sou muito básico. Isso me ajuda. Oi? Eu me acho básico. Você é zero básico. Pô, hoje eu tô com uma camisa mais de palhafatosa. João, você é zero básico. Não sou, não? Amor, eu vou te mostrar meus focos aqui. É sempre calçadinhos, camiseta preta, camiseta branca. Não, você tá sempre cheio de badulakes. Então hoje você tá no quadro analisando looks, meu amor. A gente separou vários. Eu confesso que eu tentei pegar uns looks, assim, que você tivesse escorregado real, mas foi difícil achar. Eu adoro todos os seus looks. Sou filho de estilista. É, né? Bom, o primeiro look eu não sei por que que tá aqui. Na verdade é você beijando meu marido. Eu achei bom esse look, só um... Que gatos. É, a gente tava bem. Esse foi o prêmio... Esse foi o Man of the Year. Um Burberry. Era? Era. E o Dolce & Gabbana... O Bruno Dolce. O segundo look aqui, ó, onde você tava? Tá gato? Isso aí é conexão Globossat. Tá vendo como o João, ele nunca tá normal, assim. Ele jogou uma Gola Rolê ali, ó. Esse terno é lindo, do Ricardo Almeida. Lindo, veste super bem. E marrom é uma cor difícil pra terno. Não é fácil, não. Muito difícil. É muito difícil ver as pessoas usarem. Porque é uma cor estranha, assim. E tem umas coisas assim... Ah, isso com a coloração tal, o cabelo tal, funciona ou não funciona. Marrom é um negócio que você pode ser do jeito que for. Pode funcionar ou não. Aqui é o quê? Isso é figurino. Mas era um smoking branco. Que é, de fato, é difícil. Eu usaria. Usaria? Usaria. É, eu já não amo. Eu usaria. E tudo depende também da atitude, né? Da pessoa. O famoso segurar o look. Aqui você tá um pouco espalhafatoso demais. Tá meio uma coisa... Quando você sai com uma roupa dessa, você fala três palavras por frase no máximo. É, tipo, você tem que tá bem... É, chique. É, acho que contido. Aqui tá espalhafatoso demais. Vamos lá, esse look eu acho lindo. E eu acho que eu te vi nesse dia. Vamos. Com esse... Ah, você é Fashion Week. Pode falar a marca, né? Pode, é um Gucci, não é? Um Gucci, é bonito. Aliás, eu vi ontem, por acaso, eu vi o filme do Yves Saint Laurent, que fala muito do Gucci também. E não é todo mundo que segura uma jaqueta dessa, né? E você também gosta muito de sapato, de tênis, você tem... O que você mais gosta, assim, de... Muita coisa, mas eu tenho muito sapato. É? Eu tenho muito sapato e muito acessório. Muita coisa. A Cleo, uma vez, ela falou assim, a gente estava se separando e aí ela falou de brincadeira, assim... Tudo bem, eu não podia ser casado com alguém que tem mais acessório do que eu. Porque a Cleo é super básica, né? A Cleo é básica. É. Não, e a Cleo, assim, a Cleo é muito radical, ela muda as coisas, assim, de repente. Mas, quando a gente estava casado, eu me lembro que a gente curtiu muito isso, de tipo, uma fase James Perce, que ela amava. Minha mãe, ela usava muito o Gilda Midani, mas agora ela já não está mais básica, assim, ela já está uma coisa mais rock, mais rap, mais... Eu lembro uma fase da Cleo, até falei com ela num vídeo, que ela só usava calça, jeans preta, camiseta preta e bota. Ela estava em todos os eventos, assim. Com aquela cara, né? Com a de todos. Com aquela boca. Agora, esse look aqui... Ih, não gostou. E eu não curto muito. Agora, eu quero saber o que você acha. Eu gosto um pouco de me fantasiar, às vezes, na vida. Eu não sei o que é, mas às vezes eu acordo e quando eu me vejo eu estou vestido de rapper. Aí eu falo, por que eu estou vestido de... Mas eu tive vontade de assistir um filme ontem. Por isso que eu digo, eu não tenho muito um estilo. Foi um ensaio isso? Foi, mas aí era um colete que a gente dava para os motobós que trabalhavam para a gente no meu restaurante, cheio de carro, parece. Que legenda você daria para essa foto? Não façam isso em casa. Bom, aqui a gente tem um... não dá muito para ver o look, eu acho que eu vou... É, isso aí é um look linho, né? É, vou passar esse daqui. Esse look eu adoro. Você também usa muita combinação, assim, né, João? Uso, mais para trabalhar do que na vida real, assim. Isso aqui é paradise, eu adoro. Eu uso muito as roupas dele, mas não juntas, eu uso mais separadas. Mas eu acho lindo como composição, assim. Lindo. Mas é uma coisa que é chamada... Eu não gosto muito de chamar atenção, por incrível que pareça, na rua. Então você é como eu, por exemplo. Aqui no canal eu uso coisas muito coloridas. E na vida eu uso tipo preto e branco. É isso. Meu amigo que está em casa vai falar assim, Ah, você não gosta de chamar atenção? Gosto, gosto, mas eu estou falando assim, na rua? Não. Amor, uma coisa que esse grupo de amigos, que é Bruno, Fê Paes Leme e João Vicente gostam, é chamar atenção. Ah, aqui. É, quem não gosta de chamar atenção, né, gente? Ele não gosta. Paradise, de novo. Ele não gosta. Havaianos que eu uso muito. Sabe que eu tenho orgulho? Dessa tatuagem aqui, ó. Ah, foi feita na tua casa. Eu morro de orgulho dessa tatuagem, que eu amo, mostra aí. Bruno chamou um tatuador. Não, calma. A história começa. Uma festa de muita bebedeira. Muita bebedeira. Acordamos todos de ressaca. É. Chegamos lá, o Bruno estava fazendo uma tatuagem. Ele chamou um tatuador em casa no dia seguinte. Eu falei assim, faz uma tatuagem de mim? Ele falou, faço, mas esse aí não é meu estilo. Eu falei, mas eu gosto quando fica meio esquisito mesmo. Aí ele fez, ficou super esquisito, eu amo. No dia seguinte, João acorda e fala, eu acho que eu não estou gostando muito dessa tatuagem. Liga pra gente e fala, cara, o que eu faço? Eu estou odiando essa tatuagem. Demorou um tempo pra você gostar dela, né? Três meses. E eu me sentia super culpada quando eu vi a tatuagem, porque eu que era a que estava mais sóbria, eu incentivei tanto você a fazer. E aí quando ele falou... Não, mas eu amo ela hoje. Hoje é linda. E só você tem. Só eu tenho. Ah, esse look maravilhoso. Aliás, muito gato, você tá nessa foto. Você fica bem com esse cabelo, hein? Raspado, né? Calça da 100 e jaqueta da Leves, que eu uso muito fechada. Eu adoro. Aí é uma calça de linho, uma levantada de um lado esquerdo que eu não sei exatamente por que eu fiz. Foi esse de João, né? E um tênis branco, é. Ah, esse look aqui eu não consegui entender, mas eu acho que... não sei. Ah, mas isso é festa junina, isso é? Ah, é festa junina? É, claro. Ah, tá. Porque eu pensei, gente, o João, o que aconteceu com ele aqui nesse momento? Badulac sempre ali. Sempre, é. Né? O dono da festa, eu me lembro que falou, como é que foi? Ele falou que eu era um caipira fashionista. Ele tá com um lenço amarrado. É lenço amarrado sempre. Sempre. Na cintura. Aí tá com um lenço aqui também. Também. Caipira de Londres. Ah, e aqui eu acho que é um ensaio. Você tá de oncinha. Você gosta de usar oncinha? Cara, eu acho que eu usaria um lenço. Eu acho que eu usaria... Eu acho bonito o animal print. Claro que há de mentira. Eu uso, eu gosto. O Bruno adora também animal print. Ele usa muito onça. Eu adoro essa roupa aqui, por exemplo. Acabou? Mil em um, né? Eu achei que você só ia me detonar. Você é a primeira jogada, mãe. Eu não consegui. Esse quadro, na verdade, é pra detonar. São looks antigos pra detonar, mas assim, a gente não conseguiu encontrar. Então, palmas pra ele. Tá vendo? Eu acho que é muito fácil me errar, gente. Só erra quem quer. Pra você que tem a tua mãe, né, amor? Acho que você nasce já, sabendo. Mas preto e branco não dá erro. Se tiver em dúvida, vai no preto, vai no branco. Outra dica, comprar coisa boa. Meu avô tinha uma frase muito boa, que era eu sou muito pobre pra comprar coisa barata. Claro que coisa boa é um pouco mais cara. Mas se você tem condição, compra boa. Porque você vai comprar uma só, você não vai ter que comprar 20, você não vai estimular um tipo de mercado de fast fashion que destrói tudo. Sim, e que essa roupa que é mais cara, provavelmente você vai usar a vida toda. É isso, tá vendo? Dicas de moda com o João Vicente. Meus amores, espero que vocês tenham amado. Deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui um comentário pro João. Tá solteiro, João? Com força, com força. Sempre. Beijo! Minha mãe falava sempre assim, João, não se entende de moda vendo a passarela, ou qualquer coisa assim. Você aprende moda vendo a rua. E aí